Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês sobre um foninho que é baratinho e me surpreendeu demais o Team Hi-Fi C2, bora lá que eu curti pra caramba e a Team Hi-Fi é uma marca que já apareceu aqui no canal diversas vezes ela é uma fabricante de fones chinesa e pra mim eu tenho uma visão hoje dela que é uma marca meio que tipo, não tem uma linha muito coerente de tuning dos seus fones eu acho que eles vão fazendo as coisas ali, meio que lançam no mercado e se colar, colou então você não vê tipo uma coerência como você vê numa Moondrop da vida por exemplo que tem ali, tem uma linha, uma curva-alvo e seguem aquela curva-alvo com alguns fones ou mesmo uma Fio, por exemplo, que tem ali as linhas de fones definidas com aquela qualidade construtiva da Fio e tudo mais a Team Hi-Fi ela meio que sai lançando as coisas pra mim de forma quase aleatória às vezes aproveitando hypes de mercado e eventualmente eles acertam muito bem como é o caso ali do Team T2 que fez sucesso pra caramba até hoje muita gente gosta dele mesmo sendo um fone aí que eu acho que tem uns 4, 5 anos de idade tem também o Team Hi-Fi P1 que na época impressionou muita gente apesar de não ser um fone muito correto tem ali suas capacidades que são interessantes sim teve também o Team T3 Plus que foi um fone muito legal com preço acessível uma qualidade construtiva legal e um tuning muito interessante mas nessa meiuca aí teve um monte de coisa avacalhada teve tipo o Team T1, teve o próprio T3 antes do T3 Plus que não foi bem aceito, teve o Team T2 DLC que também flopou geral então teve um tanto de fone aí, teve o Team P2 que assim é interessante mas não vingou também então ela sai lançando as coisas e eu particularmente não consigo entender muito bem a linha deles me parece uma coisa meio caótica mas de vez em quando eles acertam muito bem e no Team C2 eu achei um acerto foda e ele é um fone que custa cerca de 30 dólares hoje ali no AliExpress ele é um fone do tipo monitor intra-auricular com design acústico que pode se dizer semi-aberto e um design claramente inspirado em fones da Campfire Audio mais precisamente o Campfire Ara que é muito parecido e o que eu mais gostei dele é que a qualidade construtiva é bem legal pelo preço ele é todo feito em metal ali, sabe bem trabalhado apesar de um cabo mais simples mas o fone em si é muito bem feito ele tem um excelente tuning, eu achei que ele traz uma ótima resolução no geral também ele é um fone que traz uma espacialidade muito acima do esperado e nesse patamar de preço eu acho que é melhor que eu já ouvi e o que eu menos gostei nele é que ele não isola tão bem assim então pra quem vai usar em ambiente ruidoso pode não ser o fone mais indicado e o C2 vem nessa caixinha super simples aqui pequenininha pra caramba, mas rígida então protege o conteúdo esse cartãozinho de sempre de todos os fones da Team Hi-Fi aqui dentro os fones estavam colocados e aqui a gente tem a caixinha com ponteiras e também o cabo que vinha aqui dentro e ele vem com um conjunto bem simplão de ponteiras deixa eu achar aqui, ele vem só com... são seis pares de ponteiras, mas são todas do mesmo jeito são de tamanho só P e M e G mas do mesmo tipo, são de tipos diferentes e o cabo do fone é até ok ele no início estava meio cheio de memória, sabe? mas com o tempo que eu fui usando ele parece que foi amaciando e agora ele está até soltinho, tá vendo? quem viu o unboxing viu que na hora lá ele estava todo embolado ele tinha uma tendência maior a embolar mas agora ele está até ok mas é um cabo leve assim, pelo preço do fone acho que não dá pra reclamar muito e o fone é muito legal ele é feito todo em metal e tem um design que parece demais o do Campfire ARA tá vendo? Com os parafusinhos aí só tem esse duto aqui que o ARA não tem esse duto dele é meio que a traseira semi-aberta dele então é um fone que no geral tem uma qualidade de construtivo muito boa me parece que vai durar bem e pra mim serviu muito confortavelmente sobre as especificações técnicas dele o que eu posso destacar aqui é que é um fone bem tranquilo assim no geral apesar dele não ser ultra sensível como muitos KZs por exemplo ele é um fone que toca muito bem de qualquer fonte onde eu espetei ele nas minhas fontes de teste ele tocou muito bem então não vai exigir grande capacidade da fonte mas é claro que uma fonte mais interessante pode tornar suas capacidades principalmente de espacialidade melhores agora falando em termos ergonômicos pra mim o Team C2 serviu muito confortavelmente apesar de não ser daqueles fones que você coloca e esquece só que eu acredito que ele vai servir muito bem para os mais diversos formatos de orelha apesar de ele não trazer um conjunto muito variado de ponteiras então talvez seja desejável ali ter umas ponteiras diferentes pra testar porque o conjunto dele é super simplinho e o cabo dele é até legal que apesar de um pouquinho embolento é leve, confortável e com o tempo assim ele foi se tornando um pouco mais maleável sabe quando eu tirei ele da caixa ele tava meio cheio de memória ali mas à medida que eu fui usando ele foi perdendo essa memória e agora tá bem mais soltinho só o isolamento dele que eu não achei muito bom provavelmente porque ele tem esse duto enorme na traseira eu daria uma nota ali 2, 2,5 numa escala de 1 a 5 nesse quesito que é um isolamento razoável pode não falar sobre o som desse C2 que rapaz, vou te falar me deixou bastante surpreso porque a Team Hi-Fi tem essa coisa que eu falei que você nunca sabe o que esperar é meio que um fone Kinder Ovo você abre ali pode ser um brinquedinho meio merda mas pode ser aquele brinquedinho super interessante então acho que a Team Hi-Fi até dá uma certa emoção nesse sentido e o C2 pra mim foi totalmente surpreendente é daqueles fones que você coloca assim fica meio com cara de bobo e a primeira coisa que chama muita atenção nele é que ele é um fone bastante transparente com aquela sonoridade que parece que não tem nada entre você e a música sabe que é simplesmente música pura e ele realmente traz uma especialidade superior tirando mesmo o som ali de dentro da cabeça e se expandindo de forma que me surpreendeu bastante junto com isso ele mostra uma imagem de instrumentos também excelente sabe com uma resolução muito legal ali que eu nunca tinha ouvido em fones desse patamar de preço e até em esferas superiores e mais recentemente a gente viu uma onda de fabricantes tentando buscar uma curva alvo meio que hegemônica ali gerando fones mais ou menos parecidos tipo o Sound Note 0 o Kiwi Ear Scadenza o próprio Mondrop 2 entre outros que eu ainda não pude escutar e eu acho que a Team Hi-Fi também deve ter ido meio nessa onda mas eles conseguiram fazer um pouco diferente aqui sem fugir muito dessa linha tonal e o que rola aqui é que ele além de trazer essa resolução essa espacialidade que eu falei que são superiores ele tem um equilíbrio tonal que é mais ou menos de um fone neutro com boost nos graves só que ele é capaz de trazer médios ali com uma personalidade muito musical sabe que nenhum desses outros fones que eu falei é capaz de trazer dessa forma vamos começar pela maneira como ele mostra esses médios e eu diria que ele mostra de uma forma mais ou menos neutra ali com o corpo posicionamento bem correto só que o timbre que ele mostra é bem doce bem delicado sabe que é aquela coisa que realmente embeleza o que você está ouvindo só que também não tem exageros que possam tirar a naturalidade desses médios que você está escutando ali e ele se mostra realmente especial principalmente ao mostrar vozes com destaque ali para as femininas que é bem detalhadinho sabe aquela coisa bonita sabe aquele fone que mostra até aquele barulhinho de quando o cantor chega no microfone abre a boca sabe esse barulhinho de abrir a boca o C2 é desses fones que mostra isso além de instrumentos de corda que realmente ficam excelentes então você coloca por exemplo a música We Don't Care do Habib Koite do Eric Bibi e o C2 mostra os violões de forma sensacional com timbre realmente delicado aquela coisa bonita sabe junto com as vozes igualmente muito bem apresentadas e um detalhamento no geral muito bom e como não poderia faltar ele tem aquele bass boost também com os graves mais para frente sim só que eu também achei que ele se difere dos demais porque ele tem graves bem rápidos mostrando também ali uma excelente textura e aquela apresentação bem sequinha sabe e isso para mim ficou bom demais para ouvir por exemplo baixo acústico percussões porque os graves são mais presentes são cheios mas são bem executados tudo bem separadinho tudo bem sequinho então se eu ouvi por exemplo a música Cold Cold Heart da Nora Jones que tem um acompanhamento ali de baixo acústico constante que se mostra bem separadinho ali da voz do piano sozinho ali no cantinho dele mas com bom peso boa textura sabe uma apresentação realmente muito boa e além disso de novo a voz da Nora Jones aqui tem essa pegada mais doce mais delicada sabe que se mostra muito bem no Tim C2 e por fim eu diria que o C2 é um fone com seus brilhos de um jeito que normalmente eu gosto muito porque ele tem bastante claridade sabe só que de uma forma ali que não fadiga não cansa não tira as coisas do lugar mas é bem evidente que ele tem bastante resolução e uma excepcional extensão nessa região que acaba trazendo ali esse detalhamento muito bom e um arejamento grande também então é aquele fone que realmente transmite aquela sensação de ar dentro dos instrumentos que acaba contribuindo também para essa sensação de palco mais expandido que ele traz eu pude comparar o Tim C2 com o novíssimo também Kiwi Ears Cadenza e no geral o kit dos dois é bem compatível com a faixa de preço deles sendo que o Cadenza vem com um cabo superior que é realmente muito bom e mais ponteiras e o Tim Hi-Fi tem uma concha ali em metal em vez de resina então acaba que um tem um fone um pouquinho mais bem feito e o outro vem com um kitzinho um pouco superior em termos de sonoridade eu vejo o Cadenza como um fone com uma personalidade mais neutra com um bass boost mais forte e o Tim C2 como um fone mais musical e levemente colorido sendo que o C2 é capaz de mostrar uma especialidade superior e um detalhamento também superior ao Cadenza em termos de tonalidade ambos tem quantidade de graves bem parecidas só que a resolução do C2 é muito superior se mostrando ali mais secos mais rápidos mesmo sendo que a região média do Cadenza soa um pouquinho mais neutra e mais natural para mim mas acaba sendo um pouco mais estéreo que a do C2 que soa ali mais viva com timbres mais bonitos e brilhantes e o C2 também é um fone mais brilhante que traz uma região aguda mais para frente que o do Cadenza e para os meus ouvidos mostrou uma resolução superior também bora então para a conclusão acho que deu para ver que eu gostei para caramba do Tim C2 e ele é um fone que me surpreendeu quem viu o meu unboxing deve ter visto que eu coloquei o fone ali fiquei na hora ele surpreso com o que ele me entregou de sonoridade e eu não esperava eu sabia que era um fone mais baratinho nessas casas dos 30 dólares é um fone que é para quem é robista bastante barato então ele toca sim muito mais do que qualquer outro fone dessa faixa de preço que eu já pude ouvir e não por ser um fone super neutro super de referência mas é porque ele traz a música de uma forma excepcional aos meus ouvidos então acho que ele conseguiu aliar ali um certo colorido na tonalidade dele mostrando timbres mais agradáveis mais ricos só que sem que isso faça perder naturalidade porque tem fones que trazem coloridos ali seja com excesso de graves seja com excesso de agudos mas que acaba tornando as coisas pouco naturais tem muito fone que soa artificial os médios ficam ali com aquele timbre mais artificial ou metálico ou tem fones que ficam ali com graves demais e acabam ficando escuros meio abafados fechados demais eu achei que o Tim C2 ele colore de uma forma que embeleza e que para mim agradou em tudo é um fone que tocou muito bem desde de música eletrônica até música clássica de forma excepcional com uma espacialidade que realmente é bem acima de qualquer fone dessa faixa de preço que eu já testei então não tenho dúvidas de que o Tim C2 é uma recomendação aqui do canal claro que eu não recomendaria ele como um fone de referência porque sei lá cara eu acho que um fone de referência ele tem que por natureza ser de certa forma mais estéreo mesmo porque se você pega um fone digamos que você vai fazer uma mixagem digamos que você pega um fone que deixa quase tudo que toca dele mais bonito você vai fazer uma mixagem na hora que o cara colocar num fone que é um pouquinho pior vai ficar ruim pra caramba e aí sua mixagem vai ficar ruim além do que o isolamento dele para quem pretende usar esse tipo de fone para retorno de palco não é tão legal assim então para mim ele é um fone mesmo para aproveitar escutar a música e se divertir com isso e esse fone foi enviado pela Linsoul que não me pediu para falar nada somente mandou em troca do meu review e para quem se interessou vou deixar um link aqui na descrição um link de afiliado comprando por ele vocês acabam ajudando aqui o canal e também incentivo a Linsoul a mandar mais coisa para eu analisar tá legal gente quem curtiu o vídeo deixa aquele like legal quem está gostando do trabalho considera se inscrever aqui embaixo um forte abraço até o próximo vídeo e valeu e valeu e valeu e valeu